Olá chicos, olá chicas, como estão? Pessoal, eu sou a Ronise, professora de linguagens aqui da rede Chrome de Ensino. Hoje eu vou fazer com vocês a questão número 4 do caderno amarelo da prova de espanhol. Mas antes, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e nos seguirem nas redes sociais. Pessoal, olha só, questão número 4, fazendo análise do nosso enunciado, no texto as palavras criança e tribo são usadas para, ou seja, eu tenho que pegar de acordo com o contexto qual possível sentido que está sendo atribuído a essas duas palavras. Então nós temos aqui, ó, mulheres na rede para igualdade de gênero, maternidade em tempos de pandemia. Ele vem trazendo para a gente, né, ao longo do texto que o fato da maternidade, né, de maternar nunca foi algo fácil, é esgotador e desgastante. Ele vem falando que devido à pandemia da Covid-19, né, devido ao fato de fecharem as escolas, as creches, aumentou aí o trabalho das mães. Por quê? Porque a maternidade, ela está sendo sempre romantizada, porém nem todas as mulheres, né, nem todas vivem nas mesmas condições. Mas mesmo assim, as mães, né, gente, elas fazem aí o melhor do que elas podem para poder criar os seus filhos. E aí ele finaliza dizendo, porque nesse sistema não há lugar para se queixar, ou seja, já tem aquela crença de que se é mulher, ela tem um filho, ela tem que conseguir criá-lo, ela vai assumir o papel ali de mãe, ela vive a maternidade, né, ou seja, ela tem que fazer parte da criação desse filho. E o Estado ou a sociedade, ele dá, ele não dá todas as ferramentas para que essas mulheres possam exercer a maternidade. E ele diz aqui que para maternar se necessita de uma tribo, né, o que nós estamos perguntando aqui, ó, tribo e a criação não deveria ser, né, viver aí, acontecer somente na solidão. Ou seja, essas duas palavras, elas são usadas para evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação de seus filhos, ok? Então tá aí, questão número 4, alternativa correta. Analisando os distratores, nós temos aqui denunciar a disparidade, ressaltar o fechamento das escolas, ratificar a romantização, é o contrário, né, gente, e enfatizar a proteção dos filhos em razão de isolamento. Portanto, questão número 4, alternativa correta, letra A.